Bom dia, bom dia, galera. Salve, salve, Mafia Games. Galera, passando aqui só para falar aqui desse lindão, né? Esse é o PS4 Slim, certo? PS4 Slim de 1TB, né? 1TB. Novinho, lacrado, 1 ano de garantia, certo? O que é que acompanha esse PS4? Esse PS4 ele acompanha dentro dessa caixa, né? Cabo de força, cabo HDMI, cabo carregador do controle, um controle, fone de ouvido, os três jogos, três meses de PSN. Os três jogos, galera, é mídia física, tá? O jogo mídia física aqui dentro. Novinho, lacrado, 1 ano de garantia. Bom, Mafia, como funciona a garantia? A garantia é bem simples, tá? Qualquer problema no console, né? A garantia, como qualquer garantia, ela não cobre o mau uso do equipamento. Queda, pancada e cheio de coisa. PS4, um ano, controle, três meses, beleza? PS4 Slim, 1TB, MegaPack, novinho, lacrado, 1 ano de garantia. PS4 Slim, 1TB, MegaPack, novinho, lacrado, rasa? PS4 Slim, 1TB, MegaPack, novinho, lacrado, auricle, lacrado, echeboidense! PS4 Slim, 1TB, streaming de parti e que eu faço na minha avidência.